Música de enxurrada Então, aqui quem fala é Carlinhos, Carlinhos Troll. Segue aí. Quando a gente fez o vídeo lá na fila da Apple, a gente comentou que os iPhones T-Mobile eram bloqueados por 45 dias. E uma enxurrada de gente disse não, não é, não é. E quem passou essa informação para a gente foi a própria atendente da Apple. A gente chegou em casa já vendo os comentários do vídeo e tentou contato com o chat da AppleOnline.com e eles também informaram que é preso por 45 dias com a T-Mobile. Então não existiria telefone desbloqueado. O que a gente fez? A gente comprou o telefone da Sra. Troll naquele mesmo dia na T-Mobile e hoje chegou um iPhone de um cliente que nos deu permissão de abrir também um dourado 16 GB para testar realmente para ver se ele é desbloqueado. Então vamos ver se eles são desbloqueados ou não são. O que a gente fez? A gente comprou um chip de outra operadora. Aqui nós temos um T-Mobile comprado na T-Mobile e aqui nós temos um T-Mobile comprado na Apple.com que eles disseram que também seria bloqueado por 45 dias. Primeiro vamos testar aqui no da Sra. Troll. Vamos tirar o chip da T-Mobile e colocar o chipzinho da outra aqui. Sem arranhar que senão a Sra. Troll me corta o bigolinho fora. Né? Uhum. Vem o chipzinho da T-Mobile dentro. A gente comprou na T-Mobile. E eu vou botar o chipzinho da AT&T que é uma concorrente direta deles. Nano SIM. Se eu acertar o buraquinho aqui. Quer ajudar? É um negócio muito difícil de ser feito. Estou ligando o iPhone. Não precisa. O que que deu zoom? Não precisa. Pode deixar sem zoom porque dá para ver aqui. Se precisar eu vou botar perto da câmera um pouco mais. Esse é o iPhone comprado na T-Mobile. Também dito por eles que tem trava de 45 dias. Só pode desbloquear depois de 45 dias de uso. Está ligando. O Note 3 liga mais rápido. Vou tomar porrada de fanboys da Apple. Se você falar bem da Apple vai tomar do... Dos fanboys de Android? Uhum. Ó. Alô. Abre. Alô. Ele está achando a Wi-Fi de casa. Eu não quero conectar em nada. Next. Vou tentar pegar... Melhor. Vou dizer para a senhora Troll vim aqui com o zoom. Por favor. Senhora Troll vira o leitor ou LCD para ti. Espera aí que vai demorar um pouquinho. E vem aqui no zoom para mostrar que o sim card está dando inválido. Só para não ter chorinho dizendo que tem alguma coisa. Esse é um telefone T-Mobile. Vem senhora Troll aqui no zoom. Vem até aqui assim pelo menos para... A gente está com a lente que não vai até aí. Eu vou mais perto. A gente está com a lente de... Está totalmente branco. Vai tentando virar. Eu viro um pouquinho mais de água. Assim. Assim já dá para ver. Não preciso nem mexer no zoom. Dá para ver. Ótimo. Se encarar inválido. Correto? Agora eu vou voltar para mim. Porque eu vou testar no outro. Nada mais do que eu tinha dito já no primeiro vídeo aqui. Ele avisando que a T-Mobile tinha me dito que era desbloqueado. E eu postei essa imagem mostrando realmente. A gente comprou logo em seguida para testar. E a gente estava esperando chegar um da Apple. Porque a Apple falou a mesma coisa que a T-Mobile. Ele é preso com a T-Mobile por 45 dias. Então nós vamos agora testar no que chegou da Apple.com. No site. Compramos online. Depois eu ponho de volta no lugar. Vamos pegar aqui. Ele está até com uns plásticos. Ele acabou de ser aberto. Somente para botar o chip e testar. O SIM Car. O Nano SIM Car. Ele também vem com o chip da T-Mobile. Eu vou botar o cinzinho. Da AT&T. Lembrando que ali da T-Mobile. Logo depois da network. Do Wi-Fi. Ele já trancou avisando que era inválido o SIM Car. Vamos ligar agora com o SIM Car da AT&T. O barulho que vocês estão ouvindo é do ar condicionado. Não dá para parar de gravar agora. Vamos ver se ele vai entrar normal como um celular desbloqueado. Lembrando que ele é um T-Mobile comprado na Apple Online. Onde elas me disseram. Os atendentes da Apple disseram. Tanto no chat quanto na loja. Que era bloqueado também por 45 dias. E está com um chip com o SIM Car da AT&T. Pega na manivela ué. E olha. Funcionando normalmente. Eu vou botar mais perto para ver se pega o AT&T ali em cima. Pega Senatron. Não. Tenta dar o zoom o mais possível. Mais perto que puder Senatron. Para eles verem aqui em cima que está com o SIM da AT&T. Eu ponho mais perto se precisar. Eu ponho mais perto. Eu vou mais pertinho para mostrar. Está vendo ali AT&T? É outra operadora num celular T-Mobile. Então comprovando que já tinha alguns rumores por aí. O importante de tudo. Se tu comprar o aparelho AT&T onde tem estoque facinho de encontrar. Ele é bloqueado por 45 dias. Se tu comprar na Apple. A informação que eles passaram não é verdadeira. Ele é desbloqueado. Qualquer um deles. A gente correu para testar isso aqui tudo. Para poder comprar dos clientes. A gente vendeu vários iPhone. A gente vende o iPhone a partir de R$699. Tem link na descrição. Se tu quiser olhar os nossos iPhone que a gente vende. Então a gente foi atrás dessa informação. Antes de sair enviando o iPhone bloqueado para todo mundo. Então realmente o iPhone comprado na Apple.com. E na Apple. Loja. É desbloqueado. Não cai no papo do vendedor. Que deve ser meio que por contrato com a T-Mobile. Ambos são T-Mobile. Comprado no preço full. R$649 no caso desses aqui. Mais taxas. E comprovado que o da T-Mobile presta atenção. Porque a gente teve gente informando no Twitter. Que estava vindo para cá. E que se não encontrasse na Apple ia comprar na T-Mobile. Que nem a gente fez. Na T-Mobile é bloqueado o T-Mobile. E na Apple não é bloqueado o T-Mobile. Então fica aqui ciente. Que se tu for na T-Mobile vai ter estoque. Só que ele tem a historinha dos 45 dias bloqueado. E não é tipo poder desbloquear. Tem que usar o aparelho por 45 dias. E aí solicitar o desbloqueio junto com eles. Na Apple dificilmente tu vai encontrar hoje em dia. Eles nas lojas físicas. Está fácil de comprar online. Eles estão com envio lá de 3 semanas, 4 semanas. Mas tu consegue comprar online. Então te programa para receber. E a gente também está fazendo essa intermediação para comprar nas lojas na Apple online. Se a gente encontrar na loja. Mas está difícil. Então o prazo de espera está em 3, 4 semanas. Mas todos os nossos clientes já tiveram os iPhones comprados. E a gente está enviando conforme está chegando. Fica aí a informação para tu não cometer o erro de comprar na T-Mobile. Porque eles estão com estoque livre total. Tem lá na loja. Tu vai e tu pode sair por embaixo do braço. Só que ele é bloqueado. Na Apple não. Se gostou dá joinha. Compartilha. Se inscreve no canal. Volta depois. Eu estou cantando essa música por muito tempo.